Infelizmente, a direita foi derrotada na cidade de São Paulo. Estamos falando, inclusive, da derrota do Bolsonaro de novo aqui, que é uma das maiores cidades da América Latina. E é claro que você vai pensar assim, ah, mas espera aí, Marcos, o Ricardo Nunes venceu, o Ricardo Nunes era apoiado pelo Bolsonaro, e a gente tinha o Guilherme Boulos, que era apoiado pelo Lula. Boulos perdeu, o Ricardo Nunes venceu, então Lula perdeu, o Bolsonaro ganhou, a direita se fortalece. Mais ou menos, a política não é uma ciência tão exata. Em primeiro lugar, quem é o Boulos e o que aconteceu com ele que levou à sua derrota? Boulos é um ativista da esquerda, e pelo fato dele ser ativista, ele se aproxima mais aos chamados extremos, né? Então, embora a grande mídia tenha uma dificuldade muito grande em usar o termo extrema-esquerda, né? Você não tem matéria escrita, extrema-esquerda faz isso, extrema-esquerda faz aquilo, extremo-esquerda, não, o termo extremo é só associado à direita. Tem até o meme lá, né? Ah, pai, eu machuquei minha perna. Qual? A esquerda ou a extrema-direita? É mais ou menos isso que acontece, né? O jornalismo 90%, 95%, 99% das vezes é de esquerda. Mas o Boulos, sim, ele se enquadra em um extremo. E com isso, a gente percebe que a rejeição dele, por conta desse extremo, pode ser muito grande. E daí, ele é um dos fundadores do MTST. O MTST é um movimento que invade propriedades privadas e também propriedades públicas. Nós temos aí amplamente notícias sobre esse assunto. Temos vastos relatos de que o MTST faz isso. Então, por consequência, não tem como negar. Boulos se associou a isso. E com toda a grana despejada pelo PT, pelo Lula, pela esquerda, e quem sabe até por movimentos internacionais e a gente nem faz ideia, o Boulos, ele conseguiu se empacotar dentro de um modelo paz e amor. A gente via lá o Boulos paz e amor, vestidinho de azul, com a barba feitinha, com o cabelo arrumadinho. Então, eles conseguiram dar um tapa na imagem do Boulos. Mas o que acontece? Chegou o fator Marçal. E ainda nem vou entrar se Marçal é esquerda, direita. Eu até cheguei, até certo ponto, a acreditar no Pablo Marçal, mas já a gente fala dele. O Pablo Marçal conseguiu desidratar o Boulos de uma forma, assim, que... Eu acho que a gente nunca viu na televisão brasileira uma coisa assim, com exceção de coisa de 10, 20 anos atrás, né? Quando começaram os primeiros debates, em que você via lá o candidato com um documento todo em branco que falava, ó, tem aqui um dossiê que fala sobre a vida do fulano, que ele cometeu tal crime, tal crime, tal crime, enfim. Com exceção desse período passado, a gente não tinha esse negócio de cadeirada, de briga, de etapa, de mostrar carteira de trabalho, né? Então a gente já tava aí há mais de uma década sem ver esse tipo de coisa na televisão. Pelo menos em rede nacional, em disputas em grandes cidades e tudo mais. Então o Boulos, ele chegou lá todo bonitinho. E o Pablo Marçal simplesmente desidratou o Boulos, mostrou quem ele era de verdade, fez ele se descontrolar emocionalmente no momento que ele mostrou a carteira de trabalho, ficou rindo na cara dele, e o Boulos toda hora tentava pegar e não conseguia, aquilo lá acabou com a imagem do Boulos. Então o Boulos, ele teve uma campanha de mais de 80 milhões de reais. Foi a campanha mais cara da prefeitura de São Paulo, enquanto o Nunes, que venceu, tinha 49 milhões. A Marina Helena foi 2 milhões. Pablo Marçal, cerca de 7 milhões. Então assim, a campanha do Boulos foi uma campanha assustadora, da quantidade de dinheiro que eles derramaram. E só pra você ter uma ideia, ele chegou a fazer vídeo que, o pessoal até expôs isso daí bastante, né? Talvez você já até saiba. Mas vídeos que comparavam ele com a Taylor Swift. E gastaram cerca de 50 mil reais impulsionando um vídeo, só pra falar, a Taylor gosta de gato, o Boulos também gosta de gato, ambos tomam chazinho, né? Ah, que legal. Então você viu todo um processo pra tentar fazer o Boulos parecer bonitinho e agradável, só que o Pablo Marçal acabou com tudo isso. Houveram mais votos entre brancos, nulos e abstenções, mais votos nessa categoria, ou votos anulados no geral, né? Do que votos para o próprio Boulos. Então isso tudo foi um trabalho do Pablo Marçal. E ele passou uma vergonha gigantesca. Então sim, foi uma derrota para a esquerda. Mas e o Pablo Marçal? É esquerda ou direita? O Marçal, se você é de direita, provavelmente você tá pensando que o Marçal é de esquerda. Se você é de esquerda, provavelmente você tá pensando que o Marçal é de direita. Só que a verdade é que o Marçal, ele tem o lado dele. É mais ou menos isso. Ah, então ele é de centro. Também não acredito que ele seja de centro. O que eu acredito é que o Marçal, ele tem o seu próprio lado. Então ele faz o que é necessário para chegar ao poder, para chegar aonde ele quer chegar. Dessa vez, não foi o suficiente? Não foi. Ah, mas eu acho que o Marçal desistiu no último período, no último tempo ali, porque ele achou melhor lutar pela presidência. Não, eu acredito que ele realmente deu o seu melhor ali e simplesmente não conseguiu vencer. Eu acredito que foi o que aconteceu. Agora, o Pablo Marçal, ele não dá para falar o cara é de direita, porque ele tem vários projetos, várias propostas que são mais relacionadas à esquerda. E ao mesmo tempo ele defende vários valores que são mais comuns à direita, como a família, como a fé e várias outras coisas. Então o Marçal tá ali, né? Daria até para falar que ele é de centro, mas vai depender muito do ponto de vista que você olha. Mas a verdade é que ele é uma grande incógnita. Não tô falando que ele não fala bem, ele fala bem pra caramba. Muito do que ele defende, eu realmente acredito. Vários valores que ele apresenta ali, eu me identifico 100%. Não com tudo que ele fala, mas com alguns valores que ele apresenta. Então sim, ele pode conquistar alguns corações da direita, tanto quanto alguns corações da esquerda. Mas a verdade é que ele joga do seu próprio lado. Se isso significa estar mais à esquerda, ele vai mais pra esquerda. Se isso significa estar mais à direita, ele vai mais à direita. E o que aconteceu lá naquela reunião com o Boulos, tá? Então, te explicando. Existe um processo do Boulos contra o Pablo Marçal, porque ele apresentou aquele documento que aparentemente é falso. Então é um documento que fala que o Boulos, em determinado momento, se internou porque usou substâncias ilícitas. Então, assim, como ele quer ser presidente, trocando essa figurinha com o Boulos ali, aquela live lá que ele pegou super leve na sabatina com o Boulos. Ah não, mas ele chamou o Nunes também, ele sabia que o Nunes não ia. Claro, não 100% de certeza, mas assim, era quase certo que o Nunes não iria. E a partir do momento que ele vai pra uma sabatina com o Boulos e pega bem mais leve que os jornalistas, e os jornalistas queriam que o Boulos ganhasse, ainda assim pegando mais pesado que ele do que o próprio Marçal, isso é um indício que sim, o Marçal, de uma certa maneira, chegou a ajudar o Boulos. E eu acredito que isso daí pode ter sido uma comunicação pra fazer com que o Boulos, até certo ponto, desista desse processo contra o Pablo Marçal ou mexa uns pauzinhos pra que o Marçal não esteja inelegível pra 2026. Não sei qual que foi o acordo, não sei qual foi a conversa, não sei nem se realmente isso aconteceu. Pode ser só uma especulação mesmo. Aliás, é uma especulação que pode mostrar-se como verdade amanhã ou depois, ou não. Mas eu acredito que é isso que aconteceu, tá? Por que que o Marçal chegou tão mansinho assim? Não é porque, ah, ele não tava em um debate. Pô, a gente viu sabatina que teve gente que chegou a apertar o Boulos. E os jornalistas são de esquerda. E o Marçal que, em teoria, seria de direita, por que que ele não apertou o Boulos ainda mais, né? Porque, poxa, ele que fala que trabalhou em tantos anos, não sei quantos anos aí, com recrutamento e seleção, sabe entrar na mente da pessoa. Por que que ele não extraiu nada do Boulos? Ficou só naquele sorrisinho e bate-papo, né? Não tô falando pra ele xingar, chamar ele de Boulos, mostrar carteira de trabalho. Não é isso, não é ser desrespeitoso. É só, realmente, apertar ele, né? Como um verdadeiro candidato à Prefeitura de São Paulo. E o Ricardo Nunes? Ricardo Nunes, no fim das contas, ele é um candidato de centro. Ora, ele vai se apresentar mais à esquerda, ora, vai se apresentar mais à direita. Depende daquilo que tá no momento ali. E, nesse caso, ele recebeu o apoio do Bolsonaro, que ele mesmo desprezou. E o próprio Bolsonaro não apoiou ele mesmo, não querendo, assim. Porque essa foi uma decisão do Valdemar da Costa Neto, em parceria com o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. Tanto é que o Nunes, no seu discurso de posse, nem sequer citou Bolsonaro. Aliás, eu não assisti o discurso todo, né? Mas ele não deu ênfase nenhuma. E quando ele foi falar alguma coisa de agradecimento e tal, ele agradeceu ao Tarcísio de Freitas. Então, no fim das contas, essa foi uma vitória que o Bolsonaro tava ali daquele lado, mas, assim, talvez se ele não tivesse, fosse só o Tarcísio, ainda assim, o Ricardo Nunes teria vencido essa eleição, né? Agora, eu não sei se o Bolsonaro, talvez, se ele tivesse apoiado o Pablo Marçal. Aí, pode ser que o Marçal teria ido pro segundo turno, teria... Enfim, a gente veria um resultado diferente. Mas a questão é... Se o Bolsonaro não tivesse apoiado ninguém, eu acredito que o resultado seria o mesmo, porque, embora o Bolsonaro tenha aí os seus respectivos seguidores, um apoio do Bolsonaro pode representar muitos votos a favor, mas também representa muitos votos contra. Então, o que definiu essa eleição foi a presença do Tarcísio de Freitas. E o Nunes, ele não é um candidato de direita, nunca foi. Ele é o candidato do centrão. Então, a gente pode dizer que a esquerda não venceu, mas a direita também não venceu. A direita levou uma vitória, né? Ela faz parte da vitória, mas ainda assim não é a grande vitoriosa, né? Ela venceu por osmose, né? Digamos que é um time que você faz parte, mas que você não tá ali realmente empolgado com aquilo, animado com aquilo. Você pode até ter trabalhado pra vitória, mas assim, meio que você não faz parte daquilo. É o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Por isso que o Silas Malafaia deu aquele ataque de pelanca. Ah, Bolsonaro! Não é o líder! Porque é um líder! Não faz isso! Não sei o que, ficou naquela coisa toda. Então, não foi uma vitória do Bolsonaro, não foi uma vitória da direita, mas, ainda assim, pelo menos a esquerda também não levou. A esquerda também não venceu, né? Mas, enfim, comenta aí o que você acha a respeito desse assunto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo também. Muito obrigado e até mais! Tchau, tchau!